E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre a minha experiência de compra e uso dos pacotes do Hotel Urbano. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o like e bora pra mais um vídeo. Quem me acompanha aqui no canal já viu que eu tenho alguns vídeos aqui utilizando os pacotes do Hotel Urbano, tá? E eu vou falar sobre os três pacotes que eu utilizei esse ano. E o primeiro deles foi pra Gramado, incluindo os cinco diários no hotel, no Tri Hotel Canela, que já tem um vídeo aqui no canal. E um voo de ida e volta também, tá? Pra eu receber as informações desse pacote, eu não tive problema algum. Todos eles foram enviados ali dentro do prazo, certinho, conforme o contrato ali deles, o antigo, né? Porque agora eles estão com o novo. E esse pacote de Gramado foi tudo bem certinho. Eles enviaram ali as informações, todas ali dentro do prazo ali, tá? Nós recebemos ali as informações de voo e do voucher do hotel, tudo certinho, tá? E o voo foi tranquilo, foi muito bom. E o hotel também que nós ficamos também foi bem legal e já tem vídeo aqui no canal. E o outro pacote que nós utilizamos foi no mês de maio, tá? Foi, se eu não me engano, de 11 a 20 de maio, que foi pra Orlando. Já tem vídeo aqui no canal também falando tudo sobre esse pacote, tá? Inclusive as datas, direitinho, que foram enviadas as informações, tudinho. E o nosso voo pra Orlando foi com a Copper Line e nós ficamos no hotel Best Western, na International Drive. Que também já tem vídeo aqui no canal. Então, com esses dois pacotes foi tudo certinho, tudo ok. Tanto o voo quanto o hotel, quanto o envio das informações, foi tudo dentro do prazo, tá, pessoal? Não tivemos que reclamar nada, não reclamem aqui, em lugar nenhum. Então, foi tudo bem certinho, esses dois pacotes. Ah, inclusive eles não alteraram as datas que nós escolhemos desse pacote de gramado, que foi em abril, e o de Orlando, que foi em maio. Então, foi tudo certinho. E sobre o nosso pacote, nosso último pacote que foi comprado e utilizado agora, no mês de outubro, nós tivemos um probleminha, sim. E eu vou falar aqui pra vocês agora, como tudo aconteceu. O nosso pacote de Paris era de oito diárias, tá, incluindo o voo de ida e volta, hotel e ingresso do Louvre, tá? Com um guia também lá no Louvre. Não recebemos as informações com 45 dias antes da data, tá, que nós havíamos estipulado lá, que seria no mês de setembro. Nós enviamos três datas ali, pra eles poderem ver qual que seria ali, que fosse confirmada ali pra gente no mês de setembro, tá? A primeira data que nós escolhemos foi de 6 de setembro, acho que 6 a 13, alguma coisa assim, tá? Mas foi logo na primeira semana de setembro. E aí, faltando 45 dias antes ali pro dia 6 de setembro, nós não recebemos nada. Nem confirmação, nada, nada, nada. Então, nós entramos em contato com eles pelo aplicativo, lá tem um chat, você pode contactar alguma das pessoas que trabalham lá. E nos informaram que estavam tendo problemas ali com a entrega ali dos pacotes e tal, que com isso tudo com a volta, né, do turismo lá na Europa, né, tava tudo muito complicado e tal. E que eles enviariam ali as possíveis datas pra gente ali o mais rápido possível, as possíveis confirmações, né? Então, ao invés de 45, eles nos enviaram com 30 dias antes do dia 6 de setembro, que seria a data que nós escolhemos, tá? Mas antes deles enviarem as informações, o detalhe é que nós entramos em contato com o Reclame Aqui e entramos em contato também com o site do consumidor.gov, tá? E ali no site do consumidor, depois que nós entramos em contato com o site do Reclame Aqui e do consumidor.gov, passaram-se 15 dias e estavam ali em torno de 30 dias antes da data do dia 6 de setembro, tá? Aqui foi a nossa data escolhida. E então, o Hotel Urbano nos enviou ali uma sugestão de voo. Só que esse envio de sugestão de voo que eles enviaram não era pro mês de setembro, eles mudaram pro começo do mês de outubro. Então, ficou acho que de 5 a 12 de outubro, tá? Foi isso aí, de 5 a 12 de outubro. Como eu já estava vendo nos grupos do Facebook, em outros lugares, outros sites, que realmente estava complicado até o Urbano entregar ali tudo que eles prometeram ali com essas compras que eles venderam ali na época da pandemia. Então, eu pensei, como eu tenho flexibilidade de datas, eu posso aceitar ali essa viagem pro mês de outubro, tá? Então, eu conversei com meu marido, ele conseguiu também dar uma modificada lá nas datas das férias dele e nós conseguimos aceitar ali que o voo fosse realmente ali pra essa primeira semana de outubro, tá? Sendo que esses voos que eles enviaram pra gente também não foi nada fácil, tá? Foi tudo com a Latam, que foram muito bons. Foram conexões bem longas, tá? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Nós saímos aqui do Rio de Janeiro, acho que 7 da manhã, pra ir pro aeroporto de Recife. Chegamos em Recife, acho que 11 da manhã, almoçamos lá e só saímos de lá 5 da tarde pra ir para São Paulo. E em São Paulo, chegamos lá, acho que 8 e pouca da noite e saímos para Paris às 11 da noite, tá? Então, o nosso voo de ida teve essa conexão aí bem longa e o nosso voo da volta também não foi muito diferente, tá? Eles colocaram a opção ali como voo da volta da gente ir em Paris pra São Paulo e de São Paulo pro Rio de Janeiro teria uma conexão de 12 horas. Nós iríamos chegar em São Paulo e ficaríamos esperando ali até às 7 da noite. Chegaríamos de manhã bem cedinho e ficaríamos até às 7 da noite pra poder voltar aqui pro Rio de Janeiro. Então, olha só, né? Era mais fácil a gente pegar um carro e vir de carro do que esperar tanto tempo assim pra gente embarcar no avião. Então, mas nós conseguimos resolver isso daí com a própria companhia Latam. No nosso voo da volta, nós conversamos lá com o pessoal lá do balcão da Latam pra ver se poderiam encaixar a gente num voo ali de última hora que não fosse tão... que tivesse esse horário de conexão ali tão grande, né? E aí eles conseguiram encaixar a gente e nós ficamos ali mais ou menos ao invés de 12 horas ficamos ali 4, 5 horas somente esperando o nosso voo até o Rio de Janeiro, tá? Então, pessoal, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre esses pacotes do Hotel Urbano? É que realmente tá muito complicado pra poder vocês aproveitarem agora esses pacotes do Hotel Urbano. Eu, Laila, pra mim, não fica tão difícil de aceitar essas mudanças de data que eles colocam e tal porque eu tenho flexibilidade com datas, tá? Mas pra quem tá ali, né, trabalhando ali numa empresa e tal que tem as datas certinhas das férias, então é muito complicado. E me parece que eles renovaram o contrato deles agora, lá o Hotel Urbano e eles não estão nem mais enviando com 45 dias de antecedência da primeira data que vocês escolhem. Parece que eles estipularam ali, se eu não me engano, acho que 15 dias, tá? Então, ao meu ver, ficou mais complicado pra você se organizar e aproveitar uma viagem pelo Hotel Urbano. Então, fica a critério de vocês o que vocês acham aí, tá? Eu, sinceramente, se eu ver, tipo, um pacote aí pra Orlando novamente de 999 reais como foi o nosso desse ano, com certeza eu compraria novamente, viu? Porque como eu tenho essa flexibilidade de datas e realmente questão de companhia aérea e de hotel o Hotel Urbano não me decepcionou em nenhum dos três pacotes então eu super toparia, viu? E de Paris também eu digo mesmo, nós compramos por 1999 aí esse pacote aí de 8 diárias em Paris com voo então super também compraria de novo se tivesse aí nesse valor. E pra poder terminar sobre o nosso último pacote que foi esse de Paris que estava incluso o ingresso do Museu do Louvre também estava tudo certinho, tá? O ingresso do Museu do Louvre, a gente estava lá, foi tudo certinho mas nós não conseguimos achar o guia então houve aí uma falta aí de comunicação entre a gente também que a gente não se preocupou em ver como que a gente faria pra encontrar com o guia lá, tá? Mas falando sobre a questão de ah, será que daqui dá certo mesmo e tal que eu vejo muita gente falando no grupo lá do Facebook sobre confirmação de chegar no hotel, tá tudo certinho gente, todos os três pacotes que eu usei esse ano tudo tava certinho, a gente nem entrou em contato com ninguém com antecedência, assim, do hotel pra confirmar ah, tá certinho aí, que nós fizemos uma compra pelo hotel urbano a gente queria saber se tava tudo certinho não, não fizemos isso e todas as três vezes que chegamos lá fomos bem atendidos, tava tudo certinho é só uma observação que no hotel de Orlando tivemos que pagar a taxa lá de que eles falam que é a taxa de resort, né? nós pagamos ali, acho que foi 112 dólares ali pro período ali de oito dias e da França também nós pagamos também uma taxa lá, tá? que foi uma taxa por estadia não foi por pessoa, foi por estadia e também não foi uma taxa tão alta não ficou em torno ali mais ou menos acho que menos até que esse valor que nós pagamos em Orlando, tá? e o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso gente, essa foi a minha experiência eu não vou falar pra vocês que eu aconselho a comprar porque isso aí é muito relativo vai depender muito da vida, do dia a dia de vocês, tá? do trabalho de vocês, das responsabilidades de vocês o que eu tenho pra falar realmente é isso foram as minhas experiências eu usei três pacotes do Hotel Urbano esse ano todos deram certo mas esse último pacote nós tivemos aí um atraso no envio das confirmações, tá? tanto do voo quanto do hotel nós recebemos aí por volta aí o voucher do hotel e o código localizador com 20 dias antes de chegar ali o dia 5 de outubro que seria o nosso embarque, tá? então essa foi a minha experiência com esse último pacote aqui de Paris e é isso, gente fica aí a critério de vocês se vocês acham que vale a pena comprar aí ter essa dor de cabeça aí com relação a esse tempo que eu tô achando assim que é meio que surreal muito curto ao invés de 45 agora botaram aí pra 15 não sei nem se tá rolando isso aí ainda ou se eles estão enviando com mais antecedência deixem aí nos comentários o que é como que vocês estão recebendo agora se eles mandaram pra vocês aí com 30, com 45 dias ou até mesmo com 15 dias antes aí as sugestões dos voos pra confirmação, tá? e esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado não esqueça que aqui no canal tem uma série aqui de Orlando e uma série também de Paris com tudo que a gente aproveitou lá desses pacotes do hotel eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal um beijo e até a próxima dica e até a próxima dica e até a próxima dica